Um incêndio na MGC 452, atenção meu povo na rodovia, rodovia totalmente interditada, atenção, olha só essas imagens impressionantes, acabou com caminhão baú, carregado de leite em pó gente, essas imagens foram feitas agora a pouco, esse incêndio que chama muita atenção, atenção você, região ali da Itupirama, é isso, distrito de Itapirama, atenção minha gente amiga, muita atenção porque o trânsito está interditado por causa desse incêndio, o motorista está bem viu, o motorista está bem, você já vê imagens para você, equipes do corpo de bombeiros trabalhando no local e não está fácil não, a carreta continua pegando fogo, carregada com leite em pó e está uma trabalheira daquelas, as equipes aí se desdobrando para tentar acabar com esse incêndio e tem uma preocupação minha gente amiga, com a vegetação, é isso mesmo, vamos direto ao vivo com a repórter Marina Cacheta que vai trazer agora todas as informações para você, atenção meu povo, o balanço geral está no ar, trazendo em destaque essa informação, olha o fogo, olha a labareda, meu Deus do céu, Marina Cacheta, o que que aconteceu aí nessa história, a pista continua interditada por lá, seja muito bem vinda, boa tarde para você. Boa tarde para você Júnior, boa tarde para quem nos acompanha, sim Júnior, a pista ainda está interditada nos dois sentidos, tudo aconteceu da seguinte forma, o motorista contou para as autoridades que estava ali próximo já a Tapuirama, quando os dois, quando dois pneus estouraram, ele desceu para ver o que estava acontecendo e já percebeu as chamas começando, não teve tempo de nada, viu Júnior, porque elas logo se espalharam por toda a carga, eram 30 toneladas de leite em pó divididas em sacos, então logo essas chamas se espalharam pela carga inteira, o corpo de bombeiros foi acionado, chegou ali a tempo de conseguir salvar o cavalo mecânico do veículo, então pelo menos essa parte deu para salvar, viu Júnior. Ó, felizmente ninguém se feriu, nem o motorista, nem ninguém, ali as autoridades isolaram o local para conseguir fazer todo o trabalho de conter as chamas e também o rescaldo e tudo mais que ali precisava ser feito, né, já que boa parte do leite em pó ficou espalhado ali no local também, viu Júnior. Nossa Senhora, gente, muito fogo, muito fogo, faz dó, né, 30 toneladas de leite em pó, faz dó demais, o motorista conseguiu fugir a tempo, vocês estão acompanhando aí o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros? Atenção, minha gente, amiga, pista interditada, o trabalho continua sendo feito por lá e eu destaco para você a preocupação desses militares com isso aí, ó, a vegetação está tudo seco, viu, está tudo seco na região. Agora imagina se esse fogo pular lá para a vegetação, aí que o bicho pega, meu amigo, aí que o bicho pega, é um carretão, gente, um carretão carregado com leite em pó, você está vendo aí a pista interditada, os veículos ali parados e o pessoal assistindo ali, ó lá o fogo começando a subir lá no barranco, ó lá, ó, muito fogo, muito fogo, olha só a altura dessas labaredas. E atenção, minha gente, nós continuamos aqui acompanhando essa história, acompanhando para você aí essa situação do trânsito por lá, a nossa equipe está em comunicação direta com o Corpo de Bombeiros, que inclusive parece que amanhã, né, no início do mês agora, já vamos comemorar aí o dia dos bombeiros, alô meus amigos bombeiros, já adianto aqui o meu abraço e o parabéns para vocês por esse trabalho. Amanhã, amanhã é o dia do Corpo de Bombeiros, dos militares e já começam aí o final de semana trabalhando bastante, combatendo esse incêndio por lá na região do distrito de Itapuirama. Muito trabalho por lá, a gente continua acompanhando e qualquer nova informação, a Marina volta aqui ao vivo trazendo mais detalhes para você, tá?